Bem, eu queria fazer uma pergunta, primeiro sobre a posição de intelectual pública que você vem assumindo com mais intensidade nos últimos anos. Você agora está muito presente nas redes sociais, você até participou de um programa na Bandeirantes também, enfim, nos seus canais, nas redes sociais você assume, e nas suas colunas também, você assume bastante a sua posição política, você trata muito de política. E qual que, na sua visão, qual que é a importância do intelectual e do acadêmico que está na universidade fazer esse tipo de posicionamento político de forma mais pública? E aproveitando também queria perguntar se você acha que na universidade consegue, se a universidade consegue dialogar com a sociedade atualmente, ou se a gente continua numa espécie de torre de marfim, encastelados ali. Muito bem. Bom, eu, essa minha entrada nas redes foi uma entrada vagarosa, né? Eu comecei por conta dessa minha, eu sou curadora adjunta para histórias no MASP, eu sempre brinco que como curadora eu sou uma boa historiadora, enfim, essa minha fronteira é atrapalhada. E para o MASP a gente tinha, até foi o nosso diretor Adriano Pedrosa que pediu que eu colocasse sempre telas para ver a reação, para discutir. E na época, enfim, que por ocasião da eleição de Jair Bolsonaro, eu comecei, por acaso, fiz um post sobre o nosso ministro astronauta. E foi uma grita danada, eu nunca tinha tido tantas reações. Eu falei, ah, quer saber, então eu vou fazer de todos os ministros. E a partir de então, eu comecei a interagir mais, sobretudo no Instagram, né? Tem um canal também, porque eu penso que nós estamos vivendo uma batalha, que é uma batalha tecnológica. Nós temos um presidente populista tecnológico, conservador, mais do que conservador, retrógrado. E acho que a universidade, na minha opinião, quem sou eu, é uma posição individual, mas eu acho que a universidade precisa sair do seu lugar e precisa ir de encontro, né? Precisa tentar conversar com as pessoas. Eu fui crescendo, eu não me movo por isso. Tinha um tempo, Paula, que eu nem sabia. Por exemplo, eu respondi, porque eu faço tudo sozinha. Eu escrevo, eu que comento, eu que acerto, eu que erro. E eu, para você ter ideia, eu nem sabia que quando eu respondi às pessoas, outras pessoas podiam ler. Até que a minha filha falou, olha, você foi bem nessa sua resposta. Eu falei, Júlia, como é que você sabe da minha resposta? Ela falou, olha, eu e a torcida do Flamengo. Então, enfim, a minha imagem, todo mundo brinca que quando eu falo nosso século é o 19, né? Então, eu no começo tive muita dificuldade, mas agora, enfim, eu aprendo muito, o meu lugar na academia é incontornável, né? Toda a minha formação vem da academia, toda a minha militância vem também da academia. Mas eu acho que nós estamos num momento de um governo que, ao usar essa palavra e essa experiência populista, ele pretende ser o jornalismo, pretende ser a história, pretende ser a ciência. Então, eu achei que essa era uma batalha que valia ser travada nesse âmbito público. A universidade, ela tem sido muito atacada, né? Atacada não só pelo bolsonarismo, mas também atacada por ela não, de alguma forma, você usou a expressão torre de marfim, ela não sair tanto do seu espaço. Eu posso falar da minha experiência. Eu dou aula na gloriosa Fefeleche, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e a Fefeleche foi uma das primeiras faculdades e escolas a entrar na política de cotas, incluir cotas na pós-graduação. Eu fiz parte do primeiro grupo que discutiu cotas na universidade. Agora nós temos na universidade o ProUni, o ReUni, enfim, a política de cotas tendo sido aprovada e na minha faculdade, 54% do alunato é negro, são negros e negras, né? Eu sei que não é o suficiente, eu entendo a sua pergunta e concordo com ela e por isso mesmo eu separo muito a minha carreira. Imagino que você tem que fazer a mesma coisa, ou seja, o que é esse lado público e que é o meu lado, né? Ou seja, o que significa publicar um livro à quente como sobre o autoritarismo, o que significa publicar um livro como a biografia do Lima Barreto, que foram nove anos da minha vida, enfim, e que eu tenho muito orgulho de dizer que ganhou o melhor livro da Biblioteca Nacional e da Associação Brasileira de Pesquisa em Ciências Sociais. Então eu tento equilibrar esses dois lados, né? Eu acho que a academia, a produção da academia é necessária, eu acho que é um lugar de reflexão, é um lugar de escuta e eu particularmente achei que era hora de ir mais a público, né? Ou seja, colher mais a impressão de outras pessoas.